É mulher, o vídeo de hoje é uma que fala pra falar se o Dantas todo dia valeu mesmo a pena Se vai ter outra esse ano ainda, quanto que eu ganhei esse mês no YouTube Que todo mundo quer saber quanto que o YouTube ganha Vou mostrar valores reais nesse vídeo aqui e responder algumas dúvidas de vocês Por que que eu sumi e outras coisas que apareceram lá no Saraha Que é aquele site de perguntas anônimas, então eu respondi algumas polémiquinhas lá Porque o povo adora fazer pergunta anônima polêmica E já queria aditar pra vocês que a novidade nesse mês de agosto Teremos uma programação nova, mas além da programação nova É que os ganhos do YouTube desse mês de agosto eu vou doar Eu vou escolher uma instituição de caridade de crianças e uma de cachorrinhos abandonados Pra poder fazer a doação, eu vou dividir esse valor Então se quiserem que a doação seja cada vez maior Vamos compartilhar muitos vídeos desse mês E nos outros meses também que conta os vídeos do canal inteiro, tá? Então no final do mês de agosto eu venho aqui pra bater a conta pra vocês Quanto que a gente conseguiu arrecadar, arrecadar nesse mês de agosto E espero que seria muito investidural pra muitas pessoas Agora fora pro vídeo, né? Muita calação Seguinte, meus queridos A programação dos vídeos agora no mês de agosto Vão ser diferentes Obviamente não vou conseguir fazer vídeo todo dia Porque me falta tempo de gravar e editar Gente, eu fiquei louquinha no dono todo dia Deixei de ver amigos meus Deixei de sair, deixei de encontrar o boy Deixei de ficar com minha família Então, mês de agosto não vai ter dono todo dia Porém, vai ter quase todo dia Porque os vídeos novos serão Anota aí, viu? Bom despertador, pelo amor de Deus Anota aí Dese domingo, segunda, quarta e sexta Sim, teremos quatro vídeos na programação de agosto E de vez em quando vai ter um vídeo extra Porque, gente, eu tenho muita ideia de vídeo Eu faço uma programação Faço uma programação assim dos vídeos do canal E aí quando eu vou colocando E aí quando eu vou colocando as minhas ideias de vídeo As ideias que vocês me dão Eu simplesmente fico sem espaço Então, se eu fosse colocar tudo que eu quero fazer Eu ia fazer vídeo todo dia até o final do mês Até o final do ano Mas então, você já salva aí na sua agenda Que domingo, segunda, quarta e sexta Temos aqui um compromisso marcado E eu aconselho vocês a me seguirem lá no Instagram Porque é por lá que eu aviso Quando que vai ter vídeo novo O que que eu vou fazer no vídeo novo Eu bato muito papo com vocês por lá Tem sorteio por lá também Tem melhores do mês Então assim, tudo ao vivo Literalmente, que eu sempre faço ao vivo lá também Vocês conseguem saber qual o melhor horário Pra eu liberar vídeo Se é melhor liberar vídeo ao meio-dia Como eu tava fazendo o ano todo dia Ou se é melhor liberar o vídeo à noite Porque tem gente chego da faculdade Do trabalho E só à noite que pode ver os vídeos Me conta Outra coisa Eu fiz aquele tal de sarahá Pra receber perguntas E aí, além do povo querendo atacar Porque eu adoro usar o anonimato Pra poder destilar veneno Eu aproveitei pra pegar muita ideia de vídeo de vocês Porque não sei porquê Tem gente que tem vergonha de me mandar ideia de vídeo E gente, pode mandar Não precisa mandar no sarahá não Anonimamente Pode mandar no meu direct Pode deixar aqui nos comentários Eu leio todos os comentários Eu dou coraçãozinho nos comentários Eu não consigo ler e responder todos De vídeos antigos Mas tipo, o vídeo que eu liberei hoje Eu fico... A primeira hora do vídeo que eu libero Eu fico aqui respondendo o comentário Comento no stories alguma coisa Então eu fico acompanhando, tá? Então podem comentar Tem mais de vídeo Que, gente Tudo que eu faço aqui no canal É pra vocês Assim, eu faço muito aquilo que eu gosto de assistir Eu só gravo vídeos que eu gosto de ver Em outros canais Então eu trago pro meu canal Mas... É... Gente, eu comecei um erro, tá? Queria avisar aqui Eu fiz... Apliquei o corretivo laranja Aqui em tudo Como se fosse um corretivo normal Porque eu tava distraída Eu tava conversando com vocês Até aqui no nariz eu passei Mas você passa ele só onde você tem a olheira, tá? Até na sobrancelha que eu passei E aí vai me dar trabalho Pra poder cobrir com corretivo Mas... Já de antemão Queria dizer que corretivo Desde as mini Baratinho É bonzão Querem batalha de corretivo? Eu tô devendo isso pra vocês, né? Gente, eu tô devendo tanto vídeo E aí sim Aí no Saraha Muita gente falou Que... O que que falou mesmo? Ai, gente Eu sou de Slexa Eu já contei pra vocês, né? Eu perco o foco Muito facilmente Muita gente comentou no Saraha Que tava sendo chato O tanto de vezes Que eu pedia Pra curtir Comentar Compartilhar o vídeo Se inscrever Que eu tava muito Fissurado em números e tal Concordei em algumas partes Primeiro que Eu peço pra vocês Se inscreverem Porque 70% Das pessoas que assistem meus vídeos Isso com dados Do próprio YouTube Me diz isso Não são inscritos no canal Então são pessoas Que gostam do conteúdo Assistem os vídeos Mas não se inscreve E aí eu não sei Se não se inscreve Porque não sabe se inscrever Não se inscreve Porque não quer Não se inscreve Porque não lembrou Então eu sempre falo Nos vídeos pra se inscrever Porque são pras pessoas Que não estão inscritas ainda Lembrarem que Precisa se inscrever Pra poder fazer parte do canal Pra receber sempre os vídeos Mas de certa forma Eu tive que concordar Com algumas pessoas Porque tem vídeos Que realmente tá chato O tanto de vezes Que eu peço pra se inscrever Pra dar like Pra comentar Eu peço muita coisa, né? E aí Pra quem já é inscrito no canal Pra quem assiste todos os vídeos Realmente fica chato E acaba que vocês Já ouvem no automático Nem sabem mais o que eu tô falando Ah, se inscreve, compartilha Ou dá like Tipo Dane-se, né? Se eles escutam no automático Não querem nem saber E aí o que eu decidi Eu não vou mais pedir Pra ninguém se inscrever No meu canal Eu vou agora começar A sugerir vídeos Pra pessoa assistir Então todo final de vídeo Eu vou sugerir um vídeo Que tenha a ver Com esse vídeo Que vocês estão vendo agora Ou se estiver vendo no momento Pra pessoa continuar Assistindo vídeos Com temas que ela gosta de ver Porque se ela tá vendo Um vídeo, sei lá De maquiagem Eu suponho que ela gosta De maquiagem Então eu vou começar A sugerir outros vídeos De maquiagem Pra que ela assista Porque aí Se você gostar do conteúdo Que você for assistindo Você vai se inscrever Organicamente Então eu não vou mais Ficar pedindo pra se inscrever Um vídeo ou outro Eu vou pedir Porque né É um hábito A gente vai se acostumando A ficar pedindo essas coisas Mas eu vou evitar pedir Eu comecei a fazer Mês passado O desafio cabelos divos Em 30 dias Que era um cronograma capilar De cuidado pra você Recuperar o seu cabelo Se você não viu ainda Veja esse vídeo É muito bom Eu vou linkar aqui embaixo Pra vocês É aqui nos cards também Mas esse mês Eu quero fazer diferente Eu fiz um outro cronograma Pra mim Que é um cronograma Focado em recuperação Dos cabelos ressecados Partindo Fragilizados E pra crescimento capilar Que eu quero que meu cabelo Cresça logo Então O que eu pensei Em toda semana Eu compartilhar com vocês A minha rotina de cuidados capilares Da semana que passou Por exemplo Eu vou fazer uma hidratação Uma nutrição Mas eu continuo nessa semana Que é o meu cronograma capilar E aí Eu vou gravar As três etapas Que eu vou fazer Normalmente eu sempre uso Uso É Receita caseira Então vão ser Dicas com receitas caseiras E o que acontece E aí eu vou Postar toda semana O que eu usei Durante o mês E qual que é a ideia Que vocês consigam Reproduzir em casa O meu mesmo cronograma capilar Pra recuperar o cabelo De vocês Se o cabelo de vocês Estiver bagaçado Vai lhe ajudar A ter dicas De receitas caseiras Fáceis e baratinhas E eu consigo trazer E eu consigo trazer um conteúdo Diferente pra vocês Porque vocês Tipo uma websérie Vão acompanhar O meu cabelo Se recuperando Cada vez mais E eu quero ver O cabelo de vocês Também Então A série vai se chamar Cronodantas Que vai ser o meu Cronodrama capilar Focado em crescimento Capilar e recuperação Capilar Então se vocês Querem participar Junto comigo Já podem postar No instagram Todos os produtos De cabelo Que vocês tem Com a hashtag Cronodantas E aqui embaixo Eu vou listar Todos os vídeos Que eu já fiz Sobre o cronograma capilar Eu acho que vou fazer Um playlist Explicando Como que é o cronograma Como que faz Pra que serve Como que faz Pra que serve Quem pode fazer Como identificar as máscaras Quais máscaras eu uso Nos meus cronogramas E hashtag Fala danos Pra poder ver O post de vocês Eu sempre curto Quando vocês Usam as hashtags Que eu indico Eu gosto de ver O que vocês estão fazendo Por aí Eu gosto de estar O que há vocês Quando eu tenho Um limite de vídeo Pra postar aqui No canal Por exemplo Sei lá Eu vou postar Só quatro vídeos Por semana Então eu tenho um limite Eu posso fazer vídeo Todo dia Até posso Se vocês quiserem No final do mês Eu posso fazer Uma semana de vídeo Todo dia Porque a gente tem Muita ideia De vídeo Socorro Eu fico agoniada E aí Outros conteúdos Como resenha Batalha de produtos Dica de produtos Baratinho Como identificar O tipo de caixa Tudo isso Conteúdo Mais específico Eu faço lá no blog E aí Uma outra coisa Também Foi porque eu sumi No final Do danço do dia Sumi Por alguns motivos Um foi Porque eu estava Tendo muito evento E aí Eu estava Gente Eu fiquei Desesperado Eu ficava Desesperado Por que que acontece Eu não posso Programar os vídeos Para liberar Quando eu estava Programando os vídeos O YouTube não entregava Notificação Para vocês Então eu tinha que estar Todos os dias Ao meio dia Com internet boa E com computador na mão Para subir o vídeo Para subir o vídeo Na hora Para o YouTube Já liberar Então o vídeo Era praticamente Em tempo real Porque eu tinha que subir Na hora Então eu não podia Programar Não tinha como mandar Para outra pessoa Subir para mim Porque só eu tenho Minha senha Então foi uma correria Essa coisa de evento Por isso que há alguns dias Eu não consegui postar Porque se eu estava Durante o evento Não tinha como eu sair Do meio do evento Mas não Pera aí Só ir no hotel Rapidinho Vou postar esse vídeo Aqui E aí foi uma correria Louca Tipo final de semana Que normalmente Eu vou para Jauá Que é tipo veraneio Aqui em Salvador Eu não consegui Aí Porque tipo Meu Meu navado Tem que casar lá Então eu sempre vou Final de semana Para ficar lá Com ele Com a família dele E tal Para descansar É quando eu tiro Minha folga Porque lá Eu já aproveito Para tirar a folga E aí Quando eu tinha Veio meu namorado Praticamente E quando eu estava lá E tinha que postar vídeo Gente Eu tinha que postar Pelo 3G Naquele sufoco Naquela reza De meu Deus Botava os joelhos No som Para poder tipo Sober esse vídeo Pelo amor de Deus Mas graças a Deus Os vídeos foram todos Eu acho Só esse aqui Para finalizar O dia Para falar o que eu achei Se valeu a pena E qual vai ser Programação nova Porque quando eu comecei A fazer o dia O dia Tá ótimo isso aqui Quando eu comecei A fazer o dia Eu falei Que pode ser Que seja a última vez Que eu faça O Dantas todo dia Porque eu tinha feito Três outras vezes Em outras épocas Do meu canal E não tinha gostado Do resultado Eu sentia que eu estava Queimando muito Eu sentia que eu estava Queimando muito os vídeos Porque as visualizações Caíram muito Ah Aproveitando Para falar sobre O quadro Não sou baú Ele vai continuar Eu quero trazer Falar sobre coisas Que ninguém fala Sobre a vida Perfeita Das blogueiras Como que a gente É obrigada A estar numa perfeição Porque assim Tem muito seguidor Que é pouco Quando a gente mostra A realidade E fala assim Ai você é muito foveira Igual a CG Me chamaram de foveira Pra quem não sabe Foveira é igual Favelada E aí eu falei Qual o problema De você Não fez problema nenhum Se a gente mostra Se a gente mostra a realidade Ai você é muito foveira Se a gente cria uma realidade Ai você é muito falsa Então tem seguidor Que não sabe muito bem O que quer Ou Bases e maquiagem Em geral Que não deram certo Eu quero falar Sobre produtos Que são enganosos Que não deram certo Que Tipo assim Devolve meu dinheiro Então Vai ser esse tipo de quadro Que eu vou fazer aqui no canal E uma coisa Que eu acho engraçado É como que as pessoas Ficam chocadas Quando eu falo Quando o produto Não deu certo Quando a maquiagem Não deu certo Quando eu não uso Alguma marca Vocês ficam chocadas Porque parece que as blogueiras Não fazem isso Mas gente Eu não vejo problema nenhum E falar Quando o produto Não deu certo comigo Porque eu deixo muito claro Que não deu certo Comigo Gente Tem tanto produto Que o povo ama E eu já usei E não Tipo assim Por exemplo Um exemplo Eu deixei o creme Monange O laranja Que todo mundo falava Que era maravilhoso Não deu certo No meu cabelo E tudo bem Não quer dizer Que a marca Que é ruim Gente Quer dizer Que meu cabelo Não se deu Com esse creme Não é mérito nenhum Meu falar a verdade Ou ser sincera Na verdade É o básico É o mínimo Que eu como influência Do digital Tenho pra com vocês Primeiro que eu já sou assim No meu dia a dia Se eu não fosse influencer Se eu não estivesse falando Com pessoas na internet Eu já sou assim Quando alguém me pergunta Alguma coisa Eu falo a verdade Eu penso Se eu estou tendo que mentir Porque tem alguma coisa É igual quando a amiga Pergunta Ai tá bonito Eu vou falar Se tiver feio Eu vou falar Porque né Se eu for amiga de uma pessoa E não puder falar Se a roupa dela Tá feia Ela não é minha amiga E vice-versa Eu acho engraçado Quando você fica Meu Deus Você fala a verdade mesmo Não sei o que lá Melhor blogueira É igual quando eu pergunto Ai por que você não fala Da marca tal Que todas as blogueiras falam Eu não falo Porque eu simplesmente escolhi Ganhar menos dinheiro E não fechar exclusividade E não fechar exclusividade Pra uma marca Ou pra outra E poder falar de todas Porque as blogueiras Que falam de uma marca Só Elas são exclusivas E quem fez exclusividade Ganha muito dinheiro Só que pra mim No momento Não é interessante Porque Eu quero testar Muitas coisas ainda Eu quero fazer Muito conteúdo ainda De Testando Comparando É Eu não vou ser hipócrita Dizer que nunca Vou fechar exclusividade Porque nunca Diga nunca Mas A bem da verdade É que Eu gosto de testar Muitas coisas Que eu nem sou paga Por exemplo Monange Monange me pagou Pra testar o produto dela Eu fui no mercado E comprei E testei Então eu compro Muita coisa pra testar Porque É o meu trabalho Eu gosto Sabe De me maquiar Eu gosto De testar produto No momento Exclusividade Pra mim Não Não vale a pena Entendo quem fez Porque realmente A compensação financeira É muito Boa E também Porque você consegue Dar atenção A outros temas No seu canal Você não tem que fazer Um vídeo Pra várias marcas Nem que falam De várias coisas Você faz um vídeo Sobre Uma marca só E você consegue Abordar outros temas No seu canal Mas quando pergunta Ah, você não vai Marcar tal É uma escolha minha Eu escolhi ganhar menos dinheiro E poder falar De mais marcas De mais produtos Testar mais coisas Sim, Jéssica Mas e aí Você falou Falando desse nada Né Porque eu sei Que tem gente Que tá aqui Só pra saber Se valeu a perda Do dia ou não E quanto que eu ganhei Esse mês E sim Valeu muito 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 A pena E eu sempre vou agradecer A vocês Porque só valeu Porque vocês Se engajaram Se engajaram muito Esse mês No canal Teve muito mais Compartilhamento De vídeo A gente Teve 140% De crescimento No canal De novos inscritos Os ganhos Não aumentaram Muito Em comparação Ao mês passado Mas eu ganhei Mais sim Com certeza Porém Não o proporcional Do tanto de visualizações Que eu fiz No mês Porque mês passado Em junho Por exemplo Eu tinha feito 500 mil views E tinha ganhado 500 dólares Então se tivesse mantido Essa frequência Esse mês Eu ia ter que ganhar Mil dólares Porque a gente fez Mais de um milhão De visualizações Nesse mês De julho Graças a Deus E graças a vocês Porque vocês Lacraram Viu Quem fecha aqui É eles No caso vocês Porque Sério Um milhão De visualizações E eu sei Que muita gente Acha que meu canal Tem poucas visualizações E poucas Acessos Poucos acessos Pro número de inscritos Eu também acho Concordo plenamente Por isso que eu fico Tão agoniada Quando vocês não assistem Os vídeos Quando as visualizações São baixas E eu vou reclamar No Instagram Porque Gente Eu faço Meu trabalho Pra vocês Se vocês não estão Assistindo Ou vocês não estão Recebendo os vídeos Não estão gostando Do conteúdo Que estão recebendo Se não estão gostando Vocês tem que falar Pelo amor de Deus Pra me ajudar Melhorar Mas sim Valeu muito a pena Eu só tenho a agradecer Vocês engajaram muito Esse mês Sério Eu nunca tive Engajamento tão bom O número de compartilhamento De vídeo Número de comentários Mais do que dobrou Em questão de ganhos Também foi quase o dobro Não foi o quanto Seria proporcional Porque Pra quem não sabe Como que os youtubers Ganham dinheiro E como recebe Quanto que vale Cada visualização Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que eu explico tudo isso Eu falo se vale Apenas da network Ou não Se você também é youtuber Vale a pena Você dar uma olhadinha Nesse vídeo Mas lá eu falo muito Sobre isso Se vale a pena A network Quanto que youtube Ganha Como que ganhar dinheiro Como aumentar Os ganhos E basicamente A gente ganha A gente ganha pelos anúncios Que aparecem nos vídeos Então quanto mais Visualização tiver Quanto mais pessoas Assistirem os vídeos Mais dinheiro A gente vai ganhar E mais visualizações Mas assim Uma coisa que eu posso garantir A vocês Que eu não faço O youtube pelo dinheiro Porque Esse ano Que eu comecei a ganhar dinheiro Assim Tipo um salário Do youtube Porque antigamente Eu ganhava 100 dólares 50 dólares É dinheiro Ok Mas não é um dinheiro Que dê pra você se sustentar Pegar suas contas Se manter Sabe Hoje em dia O dinheiro do youtube Não é minha renda principal Mas é uma das minhas rendas E sim Quem falar que youtube Não dá dinheiro Dá dinheiro sim Quando você faz Muitas visualizações Então Eu passei 3 anos Sem ganhar nada Do youtube Sem ganhar tipo Só reinvestindo Pra hoje em dia Conseguir ganhar alguma coisa Claro Eu só tenho a agradecer Vocês por isso Os vídeos Foram todos pensados Em vocês No que vocês querem ver Aqui no canal E eu vou sempre ser grata A vocês Por todos os views Todos os compartilhamentos Porque Quando alguém compartilha O vídeo meu É mais do que Reafirmando Que ela gostou mesmo Do vídeo Que os próprios amigos Vejam esse vídeo Então muito obrigada mesmo A todo mundo Que compartilhou os vídeos Que comentou Que se inscreveu Menos obrigada Esse cara Que tá fazendo Uma obra aqui No meu vizinho E o resultado De quem ganhou O kit Os pros descartos Do último vídeo Que liberei pra vocês Eu vou colocar lá No vídeo Nos comentários do vídeo Pra todo mundo ver Lá quem ganhou E o resultado Melhor do mês Do Instagram E do Youtube Tá lá no blog Eu vou colocar Do mês de julho inteiro E já pedi o endereço De vocês Um beijo Até o próximo vídeo Se ele ficou longo Me desculpa É sempre assim Vídeo longo Sempre Vídeo de maquia Fala Sempre fica longo E mais uma vez Novamente Muito obrigada Por todo o apoio Esse canal Não existiria Eu não seria Influência Se não fossem vocês Pra dar todo esse suporte Do apoio Estarem aqui comigo Sempre Tá? Muito obrigada mesmo E aí